E sim pessoal, conseguimos chegar na marca de 50 mil inscritos, então, mano, fica de olho nesse especial, eu fiz uma votação lá no nosso grupo no Facebook e a galera votou para que eu fizesse um vídeo mostrando o meu setup, os meus equipamentos, então pra você que tá pensando em começar uma carreira de Youtuber, por que não? Então, fica de olho nesses equipamentos, que são equipamentos baratos, que tem um custo-benefício muito bom, e sem dúvida eu mais do que recomendo pra você, então fica de olho nos nossos equipamentos, vocês vão ver que vai ter hora que eu vou falar especial de Natal, porque sim, eu ia postar esse vídeo num especial de Natal, só que as pessoas pediram pra eu postar, fazer meu setup de especial de 50 mil inscritos e então decidi transferir pra hoje, então não liguem pra isso, beleza? Vai ficar bem legal o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e fica aí de olho. Você quer montar um time dos sonhos ou vencer na Weekend League? Então compre já suas coins na fifacoin.com O preço já é baixo e se você utilizar o meu cupom de desconto ELBA, o preço ainda fica menor. Entrega rápida e disponível para todas as plataformas. Acesse já, link na descrição. E fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Elba e vamos comigo pra mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um tipo de especial de Natal. Eu tive essa ideia de trazer esse vídeo porque eu fiz um vídeo bem semelhante no ano passado. Eu sei que muitos de vocês ainda nem eram nem inscritos, porque fomos contar naquele tempo e tinha apenas 5 mil inscritos. Então, velho, tá aparecendo aí o vídeo na tela e tá aqui no card. Então eu recomendo que vocês vejam porque o vídeo de hoje vai ser interessante pra mostrar a evolução que o canal teve. De lá pra cá foi um ano, 12 meses muito especiais, onde conquistamos muitas coisas. Já estamos aí quase nos 50 mil inscritos e quem sabe no ano que vem eu faça um vídeo semelhante, comemorando 100 mil ou então além, né pessoal? E no vídeo de hoje eu vou mostrar meus equipamentos, os equipamentos novos. Vai ser interessante pra eu mostrar a evolução que o canal teve de lá até aqui. Muitas pessoas também perguntam que programa eu utilizo, que platica de captura eu utilizo, que headset. Então o vídeo de hoje vai ser interessante pra vocês verem isso tudo e um pouco mais do canal. Um pouco mais do meu quarto que eu utilizo pra gravar. Um pouco mais dos bastidores das gravações. Então vamos lá começar, mano. Aqui temos todos os equipamentos, eu vou mostrar pra vocês um de cada vez. Por exemplo, vamos começar aqui com o PS4, que a galera pergunta bastante. Que essa versão PS4 Slim que eu peguei. E veio com esses três jogos aqui, The Last of Us, a Chet Clank. Também veio esse jogo Horizon Zero Dawn, que são jogos excepcionais. Fora o PS 2018, que o Denilson da Nova Era Games, que foi quem me mandou. E o FIFA 2 aqui também, que vocês estão vendo, em mídia digital. E ele também me mandou, mano. E o cara também vem contribuindo muito com o crescimento do canal. Mandou os equipamentos necessários. Então se não fosse ele, eu tenho certeza que metade das coisas que tem aqui, na verdade, não teria, né, velho. Então, o cara tá sempre aí fortalecendo o canal. Então se você quiser ir comprar alguma coisa com videogame. Mano, dá uma olhada que tá no primeiro link na descrição. E lá tem o melhor preço. Lá também, se você quer comprar um jogo em mídia digital. Eu recomendo que vocês comprem lá. Porque lá tem um preço muito bacana. Então vamos lá aqui mostrar o resto. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui também a televisão, que é o mesmo do outro lá. Que não mudou muita coisa. A televisão continua a mesma, obviamente. Como vocês podem ver, ó, como vocês podem ver aqui, que ficava o Xbox 360. Eu tive que vender, né, muitas coisas, uma coisa que a maioria das pessoas não entendem, né. Eu não entendo por que que eu tive que abandonar a antiga geração. Só que, pessoal, tive que fazer uma reformulação no canal. A antiga geração não dava continuar pra sempre. Então eu vendi o Xbox 360. Comprei aqui, consegui comprar o Playstation 4 Slim. E é esse daqui que eu uso pra jogar, pra gravar os jogos e as gameplays. Mas aqui acontece toda a magia, pessoal. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que é o computador. É o mesmo computador da outra, o unboxing. Eu não mudei de computador. Ou seja, eu não tenho PC Gamer. Porque realmente não tem necessidade. Porque, como vocês sabem, eu uso mais pra, tipo, só pra gravar as gameplays. Editar as gameplays. Fazer as thumbnails. Então eu acho que não tem necessidade de comprar um PC super potente. Esse daqui é o Windows 7. Eu acho que é 64-bit, se eu não me engano. E é um PC bem básico mesmo. Pra quem quer, tipo, pra quem não joga muitos jogos nele. Só quer mexer mesmo por recriação. Vamos dizer assim. Esse PC é ruim pra caramba pra rodar os jogos. Porque é um PC bem antigo. Eu comprei ele em 2012. E ele ainda tá mandando brasa aqui, né, velho. Mas pra editar os vídeos, gravar aqui as gameplays. Ele é excepcional, mano. Mas é claro que vocês não vão encontrar muito desses. Porque, mano, comprei ele em 2012. Até hoje muitos PCs novos já apareceram aí no mercado. E o meu headset, que é uma galera que me pergunta muito. Que quem me mandou, na verdade, foi o dono da Horizon. Que era uma loja que tinha parceria até então. Mas agora estamos junto com a Nova Era Games. Ele mandou esse headset aqui, que é um headset muito excelente. Pra gravar esse vídeo agora eu não tô utilizando, né. Mas ele é um headset muito bom, velho. Eu até recomendo. Pra você que tá querendo começar um canal no YouTube. Ele tem um custo-benefício muito bom. Pelo valor que ele custa e pelo rendimento dele. Eu recomendo muito pra você. Pra você que tá querendo começar um canal de games aí. De qualquer forma. Quer gravar os áudios. Eu recomendo que vocês comprem esse. Eu comprei o meu pela Kabum. Só custou, acho que se não me engano, 160 reais. Na verdade, eu mandei pro dono da Horizon. E ele me mandou. Mas ele comprou pela Kabum e me mandou. 160 reais apenas. Então tem um custo-benefício. E quem me acompanha já sabe o quanto esse headset é muito bom, velho. Agora o principal do canal, né, mano. Que forma tudo que é. É a placa de captura, mano. A galera me pergunta muito qual é a placa de captura que eu utilizo. Bom, galera. É o gato Game Capture HD. Essa foi a primeira placa de captura praticamente que saiu. Ela saiu alguns dias, se não me engano, já tem uns 4 anos. Então por que vocês veem uma qualidade de gameplay muito superior a outros canais grandes? É porque eu uso uma configuração de imagem excepcional. Se liga. Eu apertei aqui nas configurações. Aí vocês veem aqui imagem. E aí é uma dica também pra quem grava gameplays. Joga a saturação no máximo, velho. Aqui, ó. Saturação no meu tá 55. Que fica essa imagem viva. Essa imagem forte. Então é até uma dica aí pra próximos youtubers que também gravam aí. Com qualquer placa de captura. Mano, aumenta essa saturação que fica uma imagem viva e uma imagem muito bonita. Aqui, ó. Vocês tão vendo que é o próprio aplicativo da Elgato Game Capture. Então não tem muito segredo. Vem o aplicativo, vocês baixam e utilizam essa placa. Essa placa que ele mandou foi da Nova Era Games também. Só que ela também tem um preço bem alto. Mais pela qualidade dela. E aqui que eu gravo os áudios. Pra quem também me pergunta. Que é o programa do Audacity. Que é um programa muito excepcional. Um programa gratuito. Vocês baixam. E podem gravar com qualquer microfone. E, mano, lembrando. Quem já viu a outra. É a outra gameplay. O outro unboxing lá que eu fiz. Na verdade, o outro especial de Natal mostrando o meu quarto. Era essa placa de captura que eu utilizava na época, pessoal. Aqui, ó. A Popular Easy Cap. Que é uma placa de captura. Pra vocês que estão iniciando no YouTube. E ela é muito boa pra você que tá começando. Porque tem um preço baixo. E o custo-benefício dela não é tão bom assim. Mas pelo valor. Eu acabei comprando ela por 30 reais. Quando eu tinha, se eu não me engano, 1.500 inscritos. Comecei a gravar gameplays dela. Depois eu não precisei mais dela. Pelo dono da Nova Era Games ter me presenteado com essa nova. Mas ela é um custo-benefício bem interessante pra você que tá começando no YouTube. Eu recomendo até que você compre ela. Caso você grave antiga geração. Se você tem um Cristian 4, vocês devem saber que ele já tem um gravador inteiro. Só que eu não recomendo porque esse gravador não é muito bom. Você apertando esse botão aqui, Share. Duas vezes ele começa a gravação. Eu até já gravei alguns vídeos com essa gravação. Só que simplesmente eu não aprovei muito. E agora eu tô com a minha placa de captura. Bom, galera. Praticamente esses foram todos os meus equipamentos. Aqui também tá a poltrona. Eu não utilizo nenhuma carteira gamer. Essa poltrona aqui mesmo. Grandona. Que ocupa o quarto todo. É bem confortável e vai dar pra trabalhar bem nela, né pessoal. É praticamente isso tudo que eu utilizo. Na verdade é só isso, né. Porque vocês veem youtubers aí com dezenas de equipamentos. Com microfone profissional. Eu simplesmente acho que não tem necessidade de ter isso tudo. Só com isso mesmo que eu tenho. Placa de captura, videogame, com computador. E o headset aqui bacana. Eu acho que já dá pra trabalhar legal. Então, galera. Esse só foi esse o meu setup. É praticamente isso que eu uso. Não tem nada mais além do que eu utilizo pra gravar as gameplays pra vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu recomendo que vocês vejam um outro que é mais nessa intenção que eu fiz. Que é bem interessante vocês verem a evolução que o canal foi tendo de lá pra cá. Então, clica lá no outro vídeo pra vocês terem uma ideia. Eu não tinha nem Playstation 4. Não tinha nem headset. Eu era tudo na base da improvisação. Por isso que é interessante vocês irem lá. E verem aquele vídeo que eu gravei exatamente um ano atrás. E, mano. Resumindo praticamente todo o canal de lá pra cá. Eu vou ficando por aqui, galera. Só pra vocês terem curtido. Não esqueçam de deixar o seu gostei aí aqui embaixo. Me inscreve no canal. Esse vídeo foi um pouco diferente. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E eu falo. E eu vou ficando por aqui.